Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. A prefeita Fábia Richter destacou a necessidade de participação da comunidade com os catadores com o objetivo final de preservar o meio ambiente. O Museu Nacional Divino Alzirubeckel de Camacuã vai realizar uma exposição de brinquedos antigos. O evento vai ocorrer de 15 a 31 de outubro, no Forte Zeca Neto, com entrada franca. Para ampliar o projeto, o museu pede a colaboração da comunidade para o empréstimo de brinquedos antigos. Mais informações tendo em contato com a Secretaria da Cultura pelo telefone 51-3671-5288. E com temática que remete à histórica Sinaleira no centro da cidade, a Invernada Juvenil do CTG Sentinela Farroupilha realizou a apresentação na tarde desta quarta-feira. O local escolhido foi em frente à Prefeitura Municipal, na Avenida Olavo Moraes. O grupo confeccionou uma réplica da Sinaleira, que é levada às mais diversas cidades do estado, como forma de demonstrar a história do município. Sob o olhar atento dos pedestres, a apresentação foi acompanhada por diversas pessoas. Essas e outras notícias você confere no seu site, www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto